É o mimozinho Vai achando que é paz Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando que vou Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar, querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Cê vai ouvir um te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Cê vai ouvir um te amo Por segundo Por segundo O mimozinho Que nome da distribuidora Oliveira Tamo junto, menino Segure e puxe Alô, forte do Jeta E vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Cê vai ouvir um te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Cê vai ouvir um te amo Por segundo Por segundo Alô, biquinho, lanche Tamo junto, menino O mimozinho Festa de serrinha Vamos segurar Pizzaria e lanchonete Gostinho italiano Tamo junto, menino Segure Parei Parei Pensei Pensei Quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que vou ficar de boa Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja E pra cantar esse sucesso comigo Chega pra cá É o Ed Diogo Araújo O prazer é todo o meu pivete Receba Parei Pensei Quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Toma! Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Os convidados te olhando E o seu pai te levando E sua mãe só chora Bernadinho e Ana Levando as alianças Só de olhado e nervoso Pressando os outros por outros Sintomas de quem ama Mas tem algo errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser o aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado O feliz para sempre é o pra sempre Largado É um mimozinho Segure e puxe Em nome de J.J.Pizza Estamos juntos, meu parceiro Bernadinho e Ana Levando as alianças Só de olhado e nervoso Pressando os outros por outros Sintomas de quem ama Mas tem algo errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser o aí do seu lado Era pra ser o aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser o aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre É um mimozinho Em nome de Rafa do Costa Luleno do Gorola Tamo junto Jorjão Paredão Adolteca o Bagadão Leque um acabamento Vamos segurando Rainha das pizzas Tamo junto Segure e puxe o mimozinho Em nome de JR Multimarcas Vamos segurando Já sei A gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês E vira ex Cê sabe do que eu tô falando A gente não dá certo Mas continua tentando De tanto eu bater Na mesma tecla Ela quebrou De tanto jogar lenha Na fogueira Ela apagou Mas tem uma proposta Indecente Não sei se você curte Mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso Que uma recaída com você Sem compromisso Só amor de cama e mais nada Além disso Ai ai Você me usa e depois Você vai Eu tô precisando é disso Que uma recaída com você Sem compromisso Só amor de cama e mais nada Além disso Ai ai Você me usa e depois Você me usa e depois Você me usa e depois Você vai Diogo Araújo O Mimozinho Em nome de Gabriel Reis Pra ir meu entretenimento De tanto eu bater Na mesma tecla Ela quebrou De tanto jogar lenha Na fogueira Ela apagou Mas tem uma proposta Indecente Não sei se você curte Mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso Que uma recaída com você Sem compromisso Só amor de cama e mais nada Além disso Ai ai Você me usa e depois Você vai Eu tô precisando é disso Que uma recaída com você Sem compromisso Só amor de cama e mais nada Além disso Ai ai Você me usa e depois Você vai Você me usa e depois Você vai Eu não me entidei Fimodas Meu parceiro Juninho Top 12 Tamo junto Alô, Kekê, o Barbieri Vamos segurar Diogo Araújo O Mimozinho Tá me fazendo bem Fascado Tá pisando com classe Do meu passado Se me perguntarem Quem pisava em mim Não sei Nunca vi Quando a gente supera Quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem Que já esqueceu tudo Mas vamos segurar Mas vamos segurar as emoções E o ex dela E o ex dela ainda sofre Só não divulgar Só não divulgar E pra fazer esse sucesso Quem supera Quer mostrar pro mundo Quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem Que já esqueceu tudo Que já esqueceu tudo Mas vamos segurar as emoções Deixa o povo Deixa o povo chovendo Que já esqueceu tudo 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 E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vice é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim E cachaça tem o mesmo efeito E te embriagar com o meu beijo Pizzaria Paulista de Bela Vista Meu parceiro Cláudio Tamo junto Segure e puxe Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no teu coração E nele tem um aplicativo da saudade Que toda noite tive uma solicitação Teu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com meu chamego A gente é feito imã e metal E se atrai de um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vice é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Em cachaça tem o mesmo efeito E te embriagar com o meu beijo O mimozinho do sucesso menino Em nome de Pipocação Tamo junto Meu parceiro Ricadinho do corte Segure e puxe Você só me procura quando está carente Só me liga quando o seu boy não atende Tá com vontade, vontade de quê? Qual problema que seu atual não pode resolver? Será que é cama, é beijo, um abraço? Um desabafo que ele não quis saber E agora quem poderá te defender? O seu super-ex, super-ex, super-ex Que chega voando e resolve todos os seus problemas de vez O seu super-ex, super-ex, super-ex Já perdi as contas de quantas vezes eu te salvei O seu super-ex, super-ex, super-ex Que chega voando e resolve todos os seus problemas de vez O seu super-ex, super-ex, super-ex Já perdi as contas de quantas vezes eu te salvei Olha eu te salvando outra vez Chama o menino Tom Caviel Em nome da Prime Entretenimento Meu parceiro Taylon Design, tamo junto Alô Cláudio Pizzaria Paulista de Bela Vista Vamos segurar Será que é cama, é beijo, um abraço? Um desabafo que ele não quis saber Agora quem poderá te defender? O seu super-ex, super-ex, super-ex Que chega voando e resolve todos os seus problemas de vez O seu super-ex, super-ex, super-ex Já perdi as contas de quantas vezes eu te salvei O seu super-ex, super-ex, super-ex Que chega voando e resolve todos os seus problemas de vez O seu super-ex, super-ex, super-ex Já perdi as contas de quantas vezes eu te salvei Olha eu te salvando outra vez Se alguém passar por ela, fique em silêncio Não aponte o dedo, não jogue tão cedo Ela tem motivos pra tá desse jeito, isso é preconceito Viveu tanto desprezo, que até Deus duvida E chora lá de cima, era só uma menina Que dedicou a vida a amor e chiquinha É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos, ser vergonha pra família Cada um que passou, levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou, ela vende na esquina Pra ter um corpo quente, congelou seu coração Pra esconder a tristeza, a maquiagem, a prova tá Hoje você derla assim, e troca de calçada Só que amar dói muito mais, do que o nojo na sua cara Pra ter um corpo quente, congelou seu coração Pra esconder a tristeza, só tu quis em me ensai Hoje você derla assim, e troca de calçada Mas se soubesse o texto, tá estranho, é me abraçado E não me apedejava É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos, ser vergonha pra família Cada um que passou, levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou, ela vende na esquina Pra ter um corpo quente, congelou seu coração Pra esconder a tristeza, a maquiagem, a prova tá Hoje você derla assim, e troca de calçada Só que amar dói muito mais, do que o nojo na sua cara Pra ter um corpo quente, congelou seu coração Pra esconder a tristeza, só tu quis em me ensai Hoje você derla assim, e troca de calçada Mas se soubesse o texto, tá estranho, é me abraçado E não me apedejava Restaurante Sabor da Serra, alô meu parceiro Gabriel E nome da Prime Entretenimento, a produtora do Sucesso Se foi sucesso, eu boto no repertório Diogo Araújo, o Mimozinho Alô equipe, os tenebrosos, meu parceiro Daniel Tamo junto Tava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem e voltei no tempo Quando percebi que já foi Deu arrependimento Mas se não fosse tão tarde pra gente voltar Seu orgulho, confesso, iria pela Eu queria somente uma noite contigo outra vez Pra te dar um amor, eu nunca te dei São quatro da manhã, ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua Me beijo em outros braços que não são seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado Quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi saudade, oi do medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi do medo De nunca mais ter o seu beijo O mimbozinho Segure e puxe Em nome de Nailton, pancadão, bolzinho, treme e terra Meu parceiro Daniel, equipos tenebrosos Quanto mais eu bebo aí eu lembro dela Tô tomando toda só por causa dela Minha vida perde o sentido sem você aqui Tô cabiel, vai menino Em nome de JR Butimarcas Meu parceiro JR Forzel Alô Casa de Bolo da Elane, tamo junto menino Segure e puxe Será que foi tudo ilusão? Foi uma mentira Será que a minha paixão já foi iludida? Será que mais uma vez Cai no seu jogo de novo Eu voltando pra esse bar Bebendo feito louco Quanto mais eu bebo aí eu lembro dela Tô tomando toda só por causa dela Minha vida perde o sentido sem você aqui O dinheiro tá acabando e a placa do lado Oh por favor não insista eu não vendo fiar Quero acabar com essa dor do meu coração Para de me machucar eu te peço perdão Será que foi tudo ilusão? Foi uma mentira Será que a minha paixão já foi iludida? Será que mais uma vez Cai no seu jogo de novo Eu voltando pra esse bar Bebendo feito louco Quanto mais eu bebo aí eu lembro dela Tô tomando toda só por causa dela Minha vida perde o sentido sem você aqui O dinheiro tá acabando e a placa do lado Oh por favor não insista eu não vendo fiar Quero acabar com essa dor do meu coração Para de me machucar eu te peço perdão Toca menino Segure e puxe Em nome de João João Paredão No Rafa do Coça Meu parceiro Gil Ele de som O Elton Sereis Vlade Show Diogo Araujo O Mimozinho Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta Deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo Em nome de Elite Sou Alô meu parceiro Gil Vamos embora Segure e puxe Alô Gil No Corte Vamos segurar Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta Só me escuta Deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo O Mimozinho Segure e puxe Em nome da clínica Novo Sorriso Alô Guilherme e Trabuco Tamo junto Vamos segurar Vamos segurar Vamos segurar Vamos segurar Vamos segurar